Olá, eu vou dar uma dica aqui, caso você já saia, parabéns, mas muitas pessoas ainda desconhecem esse aplicativo e como se proteger dele. Por exemplo, o WhatsApp é bem utilizado aqui no Brasil, principalmente, e só que acontece um problema, por exemplo, se você tem um celular furtado, a pessoa que roubou seu celular lá, furtou, tem todo acesso a sua lista de pessoas, de assinantes, de contatos do WhatsApp. Ou o pior, vamos supor que você desistiu da operadora, cancelou a linha de celular, uma pessoa pega um chip lá, ao comprar lá, por acaso ele pegar o seu número, assim que ele vai estar um chip lá no celular e cadastrar o WhatsApp, ele vai receber todos os seus contatos no WhatsApp dele, quer dizer, a pessoa que você até desconhece vai estar usando o seu WhatsApp. Então, pensando nisso aí, a dona do aplicativo aqui desenvolveu uma ferramenta muito útil aqui, vou passar para vocês aqui de forma clara, bem explicativa aqui, para vocês se protegerem disso, contra furto de celular e contra uma proteção, caso você desligar a sua linha telefônica, na operadora, e alguém usar novamente em outro aparelho lá, justamente, né, assim, comprando certinho com nota e tudo, mas não vai ter mais acesso ao seu WhatsApp, nem aos seus contatos, tá? O que que seria? Seria um double check, uma assim, uma dupla verificação, né, com senha, quer dizer, isso já vai inibir pessoas que roubaram lá o seu celular, furtaram, ou pessoas assim, que compram uma linha telefônica nova, e era um número antigo que você usava, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma explicação aqui, ó, a gente vai abrir o aplicativo, né, o WhatsApp, é meu, né, por coincidência, aí você vai vir aqui, ó, em configurações, ó, deixa eu dar um zoom aqui melhor, né, aí vai vir aqui, ó, em configurações, é, conta, tá vendo, configurações de conta, aí vai vir aqui, ó, verificação em duas etapas, você vai clicar aqui, aqui no caso eu já cadastrei uma senha, mas vamos supor que eu quisesse alterar minha senha, ó, você vem aqui alterar, né, ó, vou colocar uma senha nova aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele vai confirmar a senha, ó, essa senha é muito importante, você não pode perder ela, tá? Então, ele pede até um e-mail de recuperação, caso você perca a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vamos salvar, ó, pronto, aí agora, se eu pegar esse chip, se eu pegar outro celular, fotivote, zap, nele, ele vai me pedir a minha senha que eu cadastrei aqui agora, tá? Tá certo que não vai ser tão fácil igual essa, né, mas, ou se caso você desligar o celular por muito tempo e ligar novamente, ele vai pedir essa senha de cadastro, assim que você abrir o WhatsApp, tá bom, gente? E é isso aí, tá? Espero ter ajudado aí, esclarecido aí, assim, a proteger, né, que hoje em dia a gente tem que andar, infelizmente, com a máxima atenção e proteção, porque tá grave aqui o Brasil, né, por enquanto, né, mas vai melhorar. E se você gostou aí, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui e deixe seus comentários, tá? E repasse para os seus amigos, porque é muito importante isso, às vezes a gente só dá conta quando perde o smartphone ou quando a gente desliga a linha, que vai lembrar que já era, as pessoas têm acesso ao seu contato lá, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado por perder um pouco do seu tempo vendo esse vídeo aí, e até a próxima, hein? E não esquece aí de inscrever no nosso canal, hein? E deixar seu like aqui e compartilhar com os amigos, porque é muito importante isso, hein? É até um alerta de segurança aí. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.